A CIDADE GORILLA Chegou a nossa hora. Em poucas horas, romperemos os cilhões da escravidão. Para sempre. Acabou o regime. Acabou a Liga da Justiça. Hoje o mundo conhecerá um novo mestre. A Sociedade. Hoje, mostraremos ao mundo que nós somos superiores. Hoje, quem quer que ouça nos desafiar, acabará... Ai, Shau, Tushima? Esse problema ele não tem. Não são só alguns membros da Sociedade. São todos eles! Estão indo para dentro, fora da visão dos soldados. Arlequina, deixe o Jato ligado ao nosso sinal. Sabe o que fazer. Você exagerou bonito, Grunt. Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificarem suas vidas, mulher gata. O ódio é uma constante motivação. Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba. Enquanto tivermos objetivos em comum, Capitão Frio, você não precisa ter medo. Você quer dizer enquanto nós te obedecermos? Informe, pistoleiro. Estamos prontos para sair. Muito bem. Agora conte aos outros. Mulher de aparte, Frio, vocês são os primeiros. Já perdemos o carregamento no pântano da matança. Espero que seu amigo misterioso seja competente. Talvez seja a hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso, já que dependemos tanto dele ou dela. Logo, logo a presença dele será revelada, mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz. Eu sou a valente, né? Eu não sou audaz de discordar. Os sabotadores do pântano da matança, suponho. Cuidem disso. Eu escolho o primeiro. Nos traiu de novo, Selina? Não sei porque o Bruce confiou em você. Eu tenho sete vidas, Diana. Sou uma traidora na maioria delas. Vamos. Vamos! A ver! Não, 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 não! Não! Ainda tem força pra lutar? Podemos ir em frente, Dinah? Precisa perguntar? Cadê as sete vidas agora? Aquilo foi elegante, Ollie. Um de nós tem de distraí-lo, enquanto o outro porta os tubos dele. Os tubos de veneno, Ollie. Que bom que o Batman está mandando os comparsas. Vou adorar devolvê-la em um saco preto. Vá, eu seguro bem aqui. Canarinha, você vai cantar uma música de dor. Ah, eu cantarei, sim. Mas você sentirá a dor. Não, 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 não. Ainda tem força pra lutar? Você não verá a clemência. Olha, e agora? E agora? Agora, onde está aquele macaco maldito? Eu venho até vocês conforme a escuridão cai. Senhor destino? Dinah Lance, Oliver Queen. No passado, eu protegi vocês do perigo, mas uma crise grave se aproxima e não sei se consigo impedi-la. Você quer dizer, Brody e companhia? A gente cuida disso. Brody é um peão e um mestre bem maior. Uma nova ordem está chegando. Eu o previ. Venham comigo agora enquanto ainda posso salvá-los. Se este é o caso, então ficaremos aqui. Batman precisará de nós. Tudo e todos que vocês conhecem morrerão. Eu os guiarei para a segurança para que não sofram esse destino. Há força se necessário. O nobre senhor destino tem usado esse almo por muito tempo. Então vamos tirá-lo dele. Me dá cobertura. Você não deveria ter retornado a Batman. Lutar por ele não é o seu destino. Então, como um bom amigo já me dizia... Dane seu destino. Dane seu destino. Grinda-se à ordem. Não se eu impedir. Eu não vou abandonar o Batman. Kent Nelson, está bem? Seu capacete deixou você fora de si. Eu perdi o controle de Nabu, o espírito do elmo. Graças a vocês estou no comando, por enquanto. Eu tenho que consultar meus mestres, os lords da ordem. Espero que intervenham antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê, Kent? O que acontecerá? A magia dos lords me impede de dizer mais. Eu mudei o destino vezes demais. O destino deste planeta não está claro como antes. O que virá não pode ser impedido por mortais como nós. Para o bem ou o pai e o mal. Seu destino está nas mãos dos deuses. Isso foi... assustador. Foi. Vamos, temos de encontrar o Grodd e cair fora rapidinho. Sua visita já está sendo incômoda. Vamos embora rapidinho. Mas você também vem junto. Lutar contra o macaco falante era pouco. Tinha que ter telecinese. Esse aspirante a tirano é meu. Sua gravata é fachuta, canário. Você e o resto de sua raça logo se ajoelharão diante de mim. Ajoelhar-se a Grodd? Isto não soa muito bem. Isso é verdade. Não ouça os seus gritos. Eu aumento o volume. Ajoelhar-se a Grodd. 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 Beleza vence, Feiura. Aquele lance ali? É por isso que eu te amo. Ajoelhar-se a Grodd. Ajoelhar-se a Grodd. Ajoelhar-se a Grodd. Eu achei que não ia dar. Vamos acabar com isso e tirar a Arlequina daqui. Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a rir Humanos Vocês venceram esta batalha, mas já perderam a guerra Ai, caramba Olly Eu... não sei Sua vitória contra a Gorila Grodd merece estudos Pele verde, aposto que é um alien Um marciano? Como John Jones? Meu ponto de origem se encontrava há mil anos luz de Marte no planeta Kolo Eu sou... Para, por favor Causa e efeito Resistência não gera violência Então não vão te resistir Por favor Para Você é a crise grave da qual nos avisaram O que você quer? Procuro aquele que chamam de Superman Durante anos, acreditei que tinha destruído Krypton e todos os seus vestígios Superman é uma omissão que devo corrigir O Superman não é nosso amigo Eu estou ciente Mas seu planeta também despertou meu interesse Suas muitas contradições são fascinantes Nunca o serviremos Servir? Servir? Não sou déspoda Eu coleciono mundos Preservando seu conhecimento essencial Para aprimorar meu intelecto E então descarto o estante Por quê? Sua espécie valoriza metais preciosos Símbolos arbitrários de status Eu valorizo conhecimento E assim como seus adornos de metal O conhecimento vale mais quando errar Irmão olho, me dê uma atualização sobre a equipe na Cidade Gorila Não posso fazer isso, Bruce Wayne da Terra Por que não? Porque eu não sou o Irmão Olho Eu sou o Brainiac Você não pode recuperar o controle Nos últimos dias, Irmão Olho foi absorvido pela minha rede É agora uma extensão da minha mente Você, um frágil humano Capturou e aprisionou um criptoniano macho totalmente desenvolvido Talvez eu não seja tão frágil Para prevalecer, você utilizou ciências avançadas Nanotecnologia Comunicações via satélite Viagem interdimensional Eu estou tirando essas ferramentas de você Por quê? O criptoniano pertence a mim E em breve Também seu planeta Comunicações via atuação Por quê? Comunicações via atuação Mães e caminhões A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL